RKA4JL – Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula, vamos conversar sobre um assunto que, inclusive, já falamos em outros vídeos. Mas apenas como uma revisão, coisas como luz visível ou os raios-x usados quando você vai ao consultório médico para ver o que está acontecendo com seus ossos, ou as micro-ondas usadas para aquecer sua comida, ou as ondas de rádio usadas para a comunicação, ou ainda tudo isso que está aqui na tela, são basicamente o mesmo fenômeno. Eles são diferentes tipos de ondas eletromagnéticas. A principal diferença entre eles é cada um de seus comprimentos de onda ou suas frequências. Sabemos que quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência, e quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência. Agora, o que também é interessante sobre as ondas eletromagnéticas é que tudo no universo que tem qualquer temperatura, o que, na verdade, é a maioria das coisas no universo, vai emitir ondas eletromagnéticas. Talvez, ao falar isso, uma pergunta veio à sua mente. Será que eu estou emitindo ondas eletromagnéticas? Bem, com certeza você não está emitindo ondas visíveis, você está refletindo ondas visíveis. É por isso que você pode ver a sua mão, mas o seu corpo está emitindo ondas infravermelhas. Agora, assim como quase tudo pode emitir ondas, as ondas também podem ser absorvidas, dependendo do material e do tamanho do objeto. De modo geral, quando as ondas eletromagnéticas são absorvidas por alguma substância, elas se transformam em energia térmica. Você pode experimentar isso ao sair em um dia ensolarado usando uma camisa preta. Uma camisa preta não reflete muita luz visível, então, tudo está sendo absorvido, ou pelo menos a maior parte está sendo absorvida. E isso é convertido em calor. Você vai ficar muito mais quente do que um amigo que está vestindo uma camisa branca. Agora, temos que ter muito cuidado ao chegarmos às frequências mais altas na luz visível. Luz ultravioleta, por exemplo, é o que causa queimaduras solares, e os riscos só aumentam à medida que você alcança frequências mais altas, como os raios-x e os raios-gamma. Essas ondas eletromagnéticas de alta frequência podem arrancar elétrons dos átomos, fazendo com que eles se ionizem e mudem suas propriedades químicas. Isso pode acabar afetando o DNA, por exemplo, além de poder afetar outros tecidos celulares. E é por isso que ondas com frequências altas podem causar câncer ou até mesmo matar células, caso a onda tenha energia suficiente. Espero que você tenha conseguido compreender tudo direitinho o que conversamos aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e dizer que te encontro na próxima. Então, até lá!